Um jeito divertido de administrar uma dieta balanceada. Em tempos de mudanças climáticas, Defesa Civil discute a adoção de medidas preventivas contra catástrofes. E descubra o que é agricultura biodinâmica. Tudo isso no TV USP Informa número 36, que começa agora. Hoje, a equipe do TV USP Informa veio até aqui, na cidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública da USP, para conhecer um projeto inovador na área de orientação nutricional. E nós viemos até aqui para conversar com a Gabriela Bizzari, aluna do curso de nutrição, que desenvolveu um guia alimentar interativo muito interessante. Gabriela, fala um pouquinho para a gente como que nasceu a ideia de desenvolver esse jogo. Bom, eu sou aluna de nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública. E durante uma disciplina, na verdade, de dietética, que a gente aprende sobre guias alimentares, eu percebi que tinha uma lacuna, que faltava alguma coisa, alguma ferramenta que realmente fosse interativa e que despertasse o interesse nas pessoas. Então, eu sempre trabalhei muito com criança nos projetos aqui da faculdade e percebia que o que a gente tinha não despertava esse interesse, principalmente nas crianças. Então, eu entrei em contato com o Adriano, que é um estudante de design na FAO, na USP, e eu falei, vamos conversar, porque eu acho que está faltando uma intervenção do design aí, a gente, infelizmente, não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente sentou para conversar, eu expliquei para ele o que era um guia alimentar, exatamente o que eu queria, e a gente começou a discutir, tivemos várias reuniões, e aí a gente chegou nesse formato que a gente julgou ideal, então, que é um quebra-cabeças. E quanto tempo levou desde a ideia inicial até que vocês chegassem a esse primeiro produto? Foi mais ou menos um semestre, desde a primeira reunião que a gente teve, da primeira conversa até o protótipo. Então, a gente começou a fazer isso no ano de 2013, no meio do ano, e em 2014 a gente fez o primeiro protótipo. Então, quando foi em janeiro, a gente já tinha o protótipo bem diferente do que a gente tem hoje, uma coisa, uma versão bem mais simples, mas foi mais ou menos nesse período. E a partir do protótipo, a ideia foi evoluindo até chegar a esse produto em escala, praticamente em escala comercial. Como é que isso aconteceu? Bom, então, assim, a gente considera muito importante tirar a ideia do papel e começar os testes, efetivamente. Então, com esse protótipo, a gente levou até uma escola, foi uma escola particular na região de Cotia, e a gente quis testar com as crianças, elas precisavam aprovar. Então, a gente deu na mão das crianças o protótipo do jeito que ele era e falou, vamos ver o que vai dar. E aí, intuitivamente, elas começaram a montar aquele quebra-cabeças que elas tinham consumido naquele dia ou no dia anterior e começaram a tirar diversas conclusões ali na hora, que para um nutricionista, para um estudante, é muito interessante, do tipo, fracionar a refeição, então, a importância de fazer um lanche intermediário no dia. E aquilo estimulou muito para que a gente continuasse o projeto e levasse isso adiante. Então, a partir desse protótipo e desse teste bem sucedido, a gente começou a evoluir, a gente fez um segundo protótipo ainda, antes de chegar nessa versão final. E aí, a gente conseguiu o contato, então, dessa empresa de brinquedos que pôde produzir para a gente, só que a gente precisou fazer um financiamento coletivo para conseguir, efetivamente, produzir a ferramenta nessa escala comercial. Então, a gente entrou com esse processo aí de financiamento coletivo e tivemos uma campanha de 40 dias e, no fim, a gente, graças a Deus, foi bem sucedida, a gente conseguiu 115%, atingir 115% da meta. E aí, a gente produziu, então, a ferramenta. Oi, nós somos o meu dia alimentar e nós inventamos o primeiro dia alimentar interativo. Banana! Hummm! Hummm! E hoje você já tem mais de uma escola utilizando a ferramenta Fala um pouco disso Exatamente, então através da própria campanha de financiamento coletivo A gente se comprometeu então a doar parte dos quebra-cabeças produzidos Então a gente agora está dentro de uma instituição Que é o CCA Alegria É um centro de convívio de crianças e adolescentes Então lá a gente fez todo o nosso piloto A gente tem trabalhado lá com crianças a partir dos 6 anos mais ou menos Sempre utilizando essa metodologia que a gente desenvolveu Então sempre lembrando que isso aqui é uma ferramenta de educação nutricional E por trás existe também toda uma metodologia de ensino Então a gente tem trabalhado lá dentro da sala de aula com as crianças E a gente viu que isso está sempre se refletindo na hora da refeição No prato mesmo que foi um retorno que a gente teve da própria cozinheira da instituição Então eles tiveram que aumentar a compra de frutas, legumes e verduras E isso para a gente é muito gratificante Ver que realmente provoca uma mudança na rotina e no dia a dia das crianças E como é que funciona? Vamos mostrar como é que... Vamos, vamos lá Bom, a gente tem um tabuleiro então E aqui o tabuleiro é todo dividido por cores e formas diferentes Então cada grupo alimentar é representado por uma cor Então isso já é uma recomendação que existe Essa divisão de grupos alimentares Então por exemplo, vamos ver esse grupo aqui que é o grupo verde Que é o grupo das frutas E aí a gente vê aqui no tabuleiro Que existem indicação de três pecinhas verdes Isso significa então que a gente tem que consumir três porções de fruta no dia E aí a ideia é... E aí cada peça representa um alimento E sempre na peça a gente tem uma ilustração do alimento O nome, né? E o que seria uma porção desse alimento Então a ideia é que a gente vá completando isso ao longo do dia Ou do que a gente fez no dia anterior Para ver como que estava essa alimentação E aí conforme a gente consome os alimentos A gente vai completando o tabuleiro E consegue ter uma noção mais macro, né? Mais visual do que foi a alimentação No decorrer do dia No decorrer do dia, exatamente Isso aqui representa então O que a gente fala na nutrição, né? Uma dieta de duas mil calorias Que é o indicado... É uma média para a população E quem quiser ter mais informações Vocês já têm inclusive um site, não é isso? Exatamente Então o nosso guia alimentar chama Meu Dia Alimentar E a gente tem o site que é o meu dia alimentar.com E lá a gente tem todas as informações de como funciona Como encontrar o guia se a pessoa quiser ter o próprio E é basicamente isso Se você gostou, visita o site Vale muito a pena conhecer o trabalho da Gabriela e do Adriano As mudanças climáticas estão aí E é preciso saber viver sob essa nova realidade Pensando nisso, pesquisadores e profissionais da defesa civil Buscam alternativas para prevenir a população Contra o acontecimento de grandes catástrofes Dar ao trabalho da defesa civil um caráter preventivo Frente às mudanças climáticas que o mundo enfrenta Esse e outros temas são tratados no Fórum Defesa Civil e Sociedades Engajadas Promovido pela Unicamp Juradir, quais são os objetivos e o que motivou a realização desse Fórum? Os objetivos são de aumentar a integração entre os órgãos de defesa civil Os profissionais e a área acadêmica Especialmente no nosso caso a Unicamp Porque a defesa civil nós temos sentido Que eles têm procurado aumentar as atividades de prevenção Além da atividade importante de assistência De apoio que eles desempenham, desenvolvem já há um bom tempo Desde a segunda guerra A motivação principal tem sido isso De aumentar a prevenção E com isso diminuir as pessoas afetadas Por desastres naturais principalmente Então o que tem motivado esse evento foi isso Foi aumentar essa integração Visando aumentar a prevenção E consequentemente reduzir os afetados Reduzir a necessidade de assistência e apoio Reunindo profissionais de diversas entidades ligadas ao tema O Fórum contou com palestras de representantes Do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Da Defesa Civil de Campinas Do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais Além de pesquisadores da própria Unicamp O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais Ele foi criado em 2011 pelo governo federal Para trabalhar no eixo de prevenção de desastres naturais Então o Semaden atua basicamente no monitoramento das condições ambientais Condições do clima e tempo Para poder emitir os alertas de risco de ocorrência de desastres naturais Principalmente aqueles de origem hidrometeorológica Ou seja, deslizamentos de terras e enchentes relâmpagos enxurradas Hoje a gente tem percebido e experimentado no nosso dia a dia Que as mudanças climáticas estão muito evidentes E causando principalmente, do ponto de vista meteorológico Eventos extremos Tempestades muito severas ou secas muito extremas E esses dois fatores causam desastres principalmente nas áreas urbanas Hoje nós estamos experimentando a pior seca no estado de São Paulo E anos recentes experimentamos os piores desastres por chuva Deslizamentos com várias mortes e milhares de mortes até Então nesse sentido o trabalho do Semaden Ele vem preencher uma lacuna que existia no Brasil até recentemente Que era a prevenção e o alerta Detectar prematuramente a ocorrência de um desastre E avisar a defesa civil com antecedência Para que ela possa tomar as ações necessárias de evitar tragédias maiores O problema de urbanização que vem ocorrendo no Brasil Com o desenvolvimento das cidades E também o movimento das pessoas do campo para a cidade É que ocorreu muita impermeabilização do solo Porque as cidades acabaram avançando sobre as áreas de vásia Sobre terrenos com nascentes próximos a mananciais Ou mesmo nascentes que não estavam em regiões específicas de mananciais Mas o fato é que tanto o problema relacionado a enchentes Que é causado por chuva extrema Principalmente durante o verão Que é o período mais característico de ocorrência de chuvas Quanto os problemas relacionados à seca E que ocorrem geralmente no inverno Estão relacionados com esse processo de urbanização Porque quando você ocupa essas áreas E quando você avança sobre elas Sem nenhum controle Sem nenhum critério Principalmente critério ecológico Você acaba destruindo essas fontes Por exemplo, as nascentes elas são fontes de água Fontes de água natural O rio nasce a partir da nascente No momento que você acaba com a nascente Para colocar um empreendimento Seja ele um local para habitação Ou uma indústria Ou até mesmo áreas agrícolas Você acaba matando o rio Porque a fonte, a origem do rio é a nascente Então hoje em dia a gente está tendo um problema muito grande Relacionado à seca Por causa disso Porque as nascentes estão desaparecendo Com esse processo de urbanização Normalmente quando você mantém a nascente Você só perde 40% do potencial de vazão do rio E quando você destrói Você elimina a nascente Você praticamente perde tudo Então hoje a gente está passando Por uma situação muito próxima Dessa situação de caos Sem água Porque em vez de a gente perder só 40% do potencial A gente está perdendo em torno de 90%, 95% O mesmo acontece durante as chuvas Como você impermeabilizou tudo Não tem como a água penetrar no solo Não tem regiões de várzea Que naturalmente receberiam essa água A água ela escorre Ela corre pela superfície E vai para os rios E dos rios ela vai para o oceano Então você pede um momento ideal Que seria um momento de absorção Passagem para o lençol freático E reserva Que daí você reserva a água Para os momentos que você necessita Então a gente tem um problema sério A gente precisa reverter a situação Não adianta você querer transformar A área agrícola em zona urbana Sem pensar nessas questões Porque você com certeza vai ter um imóvel Ou uma propriedade Que lá no futuro não vai ter água Então você não vai poder produzir Você não vai poder morar Você não vai poder limpar sua casa Que é uma coisa básica Porque não tem água Fora a questão energética Que está tudo relacionado TV USP Informa vai ao rápido intervalo Mas volta já Não saia daí No rastro de Iniciativas de uma agricultura Mais saudável e sustentável Nós fomos até a cidade de Botucatu Conhecer um pouco do universo Da agricultura biodinâmica E trazemos o resultado para você Que confere a partir de agora Na busca por boas práticas Na agricultura familiar brasileira Seguimos para a cidade de Botucatu Distante 240 km da capital paulista Aqui vamos até o bairro Demetria Na zona rural Para conhecer o trabalho Da Associação Brasileira de Biodinâmica A ABD Quem nos recebe é o Pedro Gerente-geral da entidade Pedro, para começar a nossa conversa O que é biodinâmica? A agricultura biodinâmica É um dos primeiros movimentos Que surgiram Como chamados movimentos alternativos A produção convencional Surgiu na Europa Central Em 1924 Quando, por incrível que pareça Naquela época Um grupo de agricultores Começou a perceber que Alguma coisa estava acontecendo Já não era Aquela agricultura Porque antigamente A agricultura era muito natural O agricultor tinha sua semente Plantava, fazia uma rotação de cultura Tinha a criação animal Pegava o esterco Mas alguma coisa aconteceu Naquela época E aí eles procuraram Uma pessoa Chamada Rudolf Steiner Que era um filósofo Um cientista Tinha, vamos dizer Capacidades de conhecimento Em várias áreas do conhecimento E percepção diferenciada E aí em 1924 Então teve um O primeiro curso Que deu os princípios Da agricultura biodinâmica A agricultura biodinâmica Ela inclui todos os princípios Da agricultura orgânica No sentido de não usar agrotóxico Não usar transgênico Não usar adubo químico O uso de adubação verde Rotação de culturas E uma série de outras práticas Da agricultura orgânica Mas ela inclui Vamos dizer Alguns aspectos Que diferenciam ela Seriam De um lado A visão de que A propriedade agrícola Tem que ser vista Como um organismo A gente chama isso De um organismo agrícola Assim como O ser humano tem cabeça Braços, coração Cada órgão É importante Para a saúde do organismo Pensar a propriedade Como organismo Então você tem A produção vegetal Que pode ser diferenciada Em horticultura Fruticultura Produção Por exemplo De árvores A parte de mata ciliar A parte de reserva legal Quebra-vento Áreas de manancial Criação animal Ruminantes Não ruminantes Ou seja Galinhas Oveiras Gado Uma série de interações Que criam então Essa qualidade do organismo Visando o mínimo De compra de insumos De fora da propriedade Um outro princípio Forte da biodinâmica É um resgate Uma intensificação Dos ritmos astronômicos Na agricultura Então esse conhecimento Dos povos tradicionais De uso Por exemplo Da lua Das fases da lua Na agricultura É intensificado Na biodinâmica Com outros ritmos da lua E também Com ritmos planetários E a gente tem Um calendário astronômico Agrícola Para orientação Do agricultor Depois Uma outra característica Bem específica Da biodinâmica É o que a gente chama Os preparados biodinâmicos Que são substâncias Feitas à base De cristais Esterco E plantas medicinais Que são usadas Em determinados momentos Do manejo Seja na qualidade Do composto Seja para trazer Uma qualidade Em relação A frutificação A produção de grãos A qualidade final Do produto E de modo geral A biodinâmica Busca essa relação Do ser humano De uma maneira assim Local Com aquele ambiente Onde ele está trabalhando Então a gente busca O que a gente chama Também de individualidade agrícola Ou seja Aquele agricultor Que está naquele lugar Naquele microcrime específico Ele cria uma relação Com aquele ambiente E desenvolve uma coisa única Por isso que é importante Também a questão Da raça local De animal E também da produção De sementes locais Ou seja Adaptado Aquele manejo E aquele microcrime específico Em sua propriedade No bairro A associação desenvolve Diversas atividades De fomento E promoção Da agricultura biodinâmica A atuação Da associação biodinâmica É justamente A difusão Da agricultura biodinâmica Principalmente Para grupos Organizados De agricultores familiares Então Já chegamos A trabalhar Em 11 estados Em diferentes biomas Do Brasil E hoje Nosso foco principal De atuação São No sul de Minas Gerais Com seis grupos De associações De pequenos agricultores E assentamentos De reforma agrária E aqui em São Paulo Além de Botucatu Em um assentamento Na região de Itapeva E alguns grupos De agricultores Na região de Sorocaba Região de Mogi Guaçu E na região De Boa Boerma Aqui na sede Da associação O que a gente encontra Aqui nas instalações? Aqui na associação Aqui em Botucatu Nós estamos Numa área De cerrado Em um mancha de cerrado No estado de São Paulo Com solos Bem arenosos De baixa fertilidade Então o desafio É fazer a agricultura Aqui biodinâmica E mostrar que é possível Fazer numa situação De dificuldade De manejo Vamos dizer assim De solos E o clima seco Também muito forte No inverno E geadas E o que a gente foca Hoje principalmente Nesses campos de produção Aqui é a área De produção de sementes A gente testa Muita semente Porque a gente ensina Os agricultores A produzir suas sementes Mas tem Uma grande variabilidade De sementes Então a gente tem Que fazer ensaios Ver quais são As melhores variedades Nessa situação Se se adapta A nossa condição Aqui do lado Nós temos aqui Por exemplo Uma produção de sementes De alface Quatro estações Temos aqui Muito trabalho Com produção de sementes De adubação verde Temos aqui no campo Agora Nesse momento A fase final De produção Ervilhaca Centeio Aveia E várias hortaliças Agora de verão Sendo plantadas Já plantamos abóbora Estamos começando Preparando a área Para plantio de milho E adubação verde De verão Várias leguminosas E adubação verde De verão Também aqui na associação Nós temos Uma parte de produção De plantas medicinais Que são usadas Os preparados De biodinâmicos Também fazemos cursos De capacitação aqui E editamos publicações E temos um laboratório De avaliação De qualidade de sementes Agora Vamos correr pelo bairro Para conversar Com produtores Parceiros da ABD Conhecer seu trabalho E ouvir um pouco De sua história Nosso primeiro entrevistado É o Marcelo Que toca a produção De alimentos naturais De forma cooperada Com diversos familiares Marcelo Conta para mim Um pouquinho Da história Da tua família Com essa região Você já é a segunda geração Aqui Isso Meu pai veio do Paraná Nós somos Oito filhos E aí ele veio Com meu irmão mais velho De alguns meses Do Paraná para cá E eles trabalharam Em vários sítios Pouquíssimo tempo Seis meses Um ano Três meses Até eles encontrarem a Demetria Onde ficaram Mais de 14 anos E já nessa época Eles trabalhavam E dois Eu trabalhei na Demetria Alguns anos Um ano E dois dos meus irmãos Mais velhos Também trabalhavam lá E uma parte Acho que em 2000 E Não É bom Doze anos atrás Aí a Demetria Ela fechou Ela faliu E a gente Meu pai Eu já não trabalhava mais Na Demetria Eu tinha um emprego Em uma fabricina Aqui do lado mesmo E eles Então ficaram desempregados E aí a gente Para não A gente estava super Enraizado aqui no bairro E aí para a gente Não ter que ir embora Do bairro A gente decidiu Montar uma horta Particular nossa mesmo Coisa própria nossa Na época Eu Eu já tinha esse emprego Nesse laticínio E foi uma coisa Pensando num trabalho Para os dois Para minha mãe E para o meu pai E ao longo do tempo Conforme a gente Foi crescendo Aí outros membros Da família Foram entrando Nesse Nessa atividade Com a gente E aí hoje A gente Nós somos em 15 Da família São 13 da família E dois não é membro Da família Envolvidos diretamente Com o negócio Com essa horta Exatamente Então são Na verdade São sete filhos Minha mãe e meu pai Sete filhos Aí vem sobrinho Nora Gerro Uma turma aí Quem compra O que é produzido Pelo Marcelo E sua família A prova O Fernando E a Flora São dois adeptos Dessa dieta Com base Em agricultura Orgânica Eu queria saber De vocês Por que O que vocês Preferem comprar aqui Do que por exemplo É um supermercado Um varejão normal Bom Inicialmente Percebe-se Nitidamente A qualidade Do produto Sabor Textura Aroma É bem diferente E segundo Porque a gente Sabe que esse alimento Ele está livre De tóxicos De veneno Que são os agrotóxicos Então a gente come Com mais tranquilidade Sabendo que está colocando Para dentro de nós Algo que vai realmente Fazer muito bem E não vai causar Nenhum dano no futuro Principalmente por isso E você Então Você sabe que eu compro Aqui já há mais de cinco anos E antes não tinha essa feirinha A gente ia na horta Colhia E levava lá para casa Porque Isso me reportava A minha infância Meu pai Era adepto De uma agricultura orgânica E a gente se alimentava Sempre disso Então quando eu ia Para o supermercado Eu sentia Só que pegar Que era uma verdura Que não tinha muita vida Muita propriedade Então quando eu retomei E vim para Botucatu E eu entrei em contato Com o Marçal Falei Meu Deus Isso lembra Minha infância Então para mim Isso traz uma alegria Dupla Não só de estar Consumindo algo Que eu sei Que faz bem E ao mesmo tempo Me reporta Minha infância E fico muito grata Ao meu pai Então é uma situação Muito especial Para mim Seguimos no bairro Agora Nosso destino É a sede Da Estância Demetria Dirigida pelo Paulo E sua família Gaúcho radicado Por aqui Há quase 30 anos Ele fala De sua história Com a produção Biodinâmica Paulo Como é que nasceu O teu interesse Por agricultura De forma geral E mais especificamente Pela biodinâmica Na verdade Foi uma Uma busca De Pós-adolescência Ou quase-adolescência Quando eu decidi Sair da cidade Eu percebi Não quero morar Na cidade Eu quero morar No campo E para morar No campo Eu pensei Eu tenho que aprender Alguma coisa Com a agricultura E também senti Que tinha que sair Do lugar onde estava E resolvi Então ir para Inglaterra Onde eu tinha recebido Um endereço De uma escola Uma escola Que dizia Que trabalharia Um ano Na fazenda E com esse ano De trabalho Pagaria o ano De estudo Mas foi mais ou menos Assim que eu cheguei Na agricultura E em 86 A gente então Chegou aqui No bairro Demetria Já com família Dois filhos E o sítio Bahia Estava para vender Então a gente Assumiu o compromisso De ser os agricultores Do sítio Bahia E se formou Uma associação Que assumiu A propriedade Da terra Então trabalhamos No sítio Bahia Que é onde hoje Está a biologia E ficamos E aí chegamos Depois na Demetria No ano 2000 Aqui na fazenda Demetria Para tocar A fazenda E Que é uma fazenda maior E então assim Começou esse trabalho De sair Da cidade E entrar Na vida rural E viver Da vida rural A partir do trabalho Quantas pessoas Estão envolvidas Nesse projeto hoje? Além da tua família Porque toda tua família De certa forma Está envolvida É, todos Eu tenho seis filhos E todos Só esse aqui Que ainda se escapa Um pouco Mas os outros Já estão de alguma maneira Estudando e trabalhando Na medida do possível Que é a natureza Da agricultura A agricultura A gente começa A família vai crescendo Os filhos vão se envolvendo E vai continuando o trabalho Embora de alguma maneira Isso hoje Possa ser considerado Até um crime Vamos dizer Um crime cultural Tu prender o jovem Num trabalho Numa fazenda Antes que ele saia Para o mundo E vá conhecer o mundo E vá estudar E depois Naturalmente Poderia sim Voltar A fazer parte Desse trabalho Mas a natureza Da agricultura Era outra Hoje as coisas mudaram Mas hoje Na fazenda Além da família A gente tem Estagiários Funcionários E nós temos Assim Por volta de Dezoito funcionários Registrados De dois a três Estagiários E principalmente Então na parte De agricultura Na parte De processamento E na parte De venda Então na verdade São aí Além da São os vinte e cinco Todos juntos Somos E o que vocês Produzem aqui? Porque é bem Diversificado Nós já fomos mais Diversificados Do que a gente é hoje Infelizmente A gente teve que Focar um pouco A nossa Vamos dizer A nossa Atividade Agrícola Principalmente Na agrícola Que eu estou falando De diversificação Na produção Do leite Então a gente Está focando Hoje Na pastoreio Rotacionado Melhorar os pastos Arborizar os pastos Criar um ambiente Para as vacas As vacas se sintam bem E produzam bastante Então para que elas Se sintam bem A gente não tira O leite da vaca A vaca nos dá Aquele algo A mais de leite Que ela produz De uma maneira Feliz Então essa é a ideia De criar um ambiente Para que o animal Se sinta bem E tenha comida De qualidade No processamento Sim A gente tem 160 produtos Certificados Incluindo os de padaria De geleia De sorvete De laticínios Então acho que a gente É uma das fazendas Porque como eu digo Nós somos uma fazenda Que tem um laticínio Somos uma fazenda Que tem uma padaria Que tem uma loja Que tem uma fábrica De sorvete De geleias Então o foco É a fazenda Mas para viabilizar Então a agricultura A gente entrou no processamento E para completar Vamos dizer Esse tripé De produção Processamento Entrou a venda No caso Da bioloja E também das feiras Que a gente faz em São Paulo É isso que eu ia te perguntar Então além de distribuir Aqui na bioloja Para a região de Botucatu Vocês saem Distribuem isso Em outras praças Como é que isso acontece? Isso foi um No tempo Isso precisou acontecer E São Paulo Capital Foi então O foco Onde existia bastante gente Gente interessada Nos produtos Então a gente Foi e continua Indo a São Paulo Para as feiras Se a gente hoje Olhasse o próximo passo A gente gostaria De desenvolver mais A comercialização local E o ideal O melhor de tudo Foi que a gente Seria Que nós pudéssemos Concentrar o nosso trabalho Na agricultura E nos pontos de trabalho Que nós temos relacionados A agricultura E as pessoas pudessem Todas vir comprar Na nossa loja Mas ainda A gente tem que sair Para vender E no caso São Paulo Ainda é a saída Mas gostaríamos De desenvolver mais O comércio local Ou seja Botucatu e região Vamos ver se a gente Consegue chegar nisso Saímos de Botucatu Rumo a Piracicaba Mas a nossa jornada Pelo sudeste brasileiro Para mostrar a força Da agricultura familiar E da agroecologia Não para por aqui Até o próximo Programa Essa edição Do TV USP Informa Fica por aqui Nós agradecemos A sua companhia E reforçamos O convite Para participar Deste projeto Envie suas críticas Dúvidas Sugestões E comentários Através dos nossos Perfis Nas redes sociais Nós estamos No Youtube No Twitter E no Facebook Até o próximo Programa Tchau 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 Tchau